A gente aprendeu a lutar com unidade, então, a coisa mais importante no ataque da extrema-direita foi a unidade que o movimento sindical construiu, com o movimento popular, o movimento social, a esquerda brasileira, e foi fundamental para a vitória e vai ser fundamental também para a gente reeleger o presidente Lula em 2026 e seguir no caminho da democracia no Brasil e ajudar a região a recuperar a democracia. Também, Fred, quero desejar aos trabalhadores norte-americanos muita sorte e muito empenho nas eleições norte-americanas, porque essa eleição é a minha eleição que muda a correlação de força no planeta. E eu e o Patá tivemos com muito orgulho numa visita aos Estados Unidos com o presidente Lula e o presidente Biden para lançar uma agenda do trabalho protegido no mundo, que é uma iniciativa importante. Portanto, eu tenho certeza que a classe trabalhadora dos Estados Unidos sabe da responsabilidade que tem, está organizada, disposta a lutar e a democracia vai vencer nos Estados Unidos com o bem da humanidade. Então, muita sorte nessa eleição. E aos companheiros e companheiras da Argentina. A gente no Brasil, a gente diz que quando a gente luta de forma guerrida, a vitória vem. Então, quando o presidente Lula saiu do meu sindicato em 2018 para ir preso político para Curitiba, eu achava que a gente já sofreu uma derrota de mais de 20 anos. Mas a nossa luta trouxe o presidente de volta e ganhamos em 2022. E pode ter certeza, seja perseverante na luta, que nós vamos derrotar Milley muito antes do que ele pensa. Então, um grande abraço a vocês. Viva a democracia, viva o movimento municipal e fora Milley, viva o povo ambiental. Obrigado.